Olá, sejam bem-vindos a partir de agora o programa Mais Saúde na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital, estamos também na plataforma do Facebook, na nossa página NTV Patos de Minas, no nosso site. Convido você para acompanhar a nossa programação através do nosso aplicativo para toda Patos de Minas, para toda a região, para todo o planeta. O Mais Saúde está no ar, trazendo sempre qualidade de vida em forma de informação para você. É a NTV 31 anos ao seu lado. E aqui você já sabe como é que funciona o nosso programa, feito para vocês e junto com vocês. Aproveite e participe com a gente. O consultório está aberto e aqui a consulta é grátis. Mas antes da gente trazer aí o spoiler, a nossa pauta de hoje, o nosso bate-papos entrevistados, eu gostaria de agradecer mais uma vez em nome da Polo Floricultura. Embelezando mais uma vez aqui o nosso programa, o nosso estúdio, com esse belíssimo arranjo natural de palmeira areca. Aos amantes e colecionadores de arranjo e plantas ornamentais, você vai encontrar esse arranjo que é natural, viu gente? De palmeira areca. Esse e outros mais você encontra lá na Polo Floricultura, fica no coração da cidade. Ali na Major Gote, o telefone é o 3822 2200. Abraço para a Lurdinha e toda a família da Polo Floricultura. Bom, vamos lá então para o nosso programa, para você participar com a gente e mandar a sua pergunta, que hoje a gente vai falar de qualidade de vida. Vamos falar de estética. Isso, está super em alta, né? Procedimentos e muito mais. Para começar o nosso programa, a gente recebe mais uma vez aqui no Mais Saúde, ela que é esteticista, a Estela Souza. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Muito obrigada, Beide. Uma ótima noite para todos vocês. Obrigada pela oportunidade de sempre. E vamos falar então de estética. Você aí de casa tem alguma pergunta, alguma dúvida? Qual procedimento? Está pensando em fazer algum procedimento? Mesmo que seja aquele básico. Você que já fez, tem alguma dúvida? Mande aí a sua pergunta para a gente. Participe aí. Daqui a pouquinho o nosso WhatsApp vai aparecer aí na telinha. Bom, é isso. Olha, que curiosidade. Antes da gente começar aqui as perguntas com a Estela Souza. Entre os anos de 2014 a 2019, fato curioso, hein? O mercado de estética cresceu 567%. Número significante, hein? Isso no Brasil. 567% no aumento de procuras de pessoas especializando nessa área. Está em alta. A estética sempre faz bem para o corpo, para a alma e para a saúde mental. Saúde mental também. Estética está muito aliada à saúde, né, David? O Brasil é o segundo maior consumidor de produtos de beleza e serviços de estética. Qual é o primeiro? O primeiro Estados Unidos. Não fica para trás. E também produtor. O Brasil já está em segundo aí. Está em segundo, sim. E a estética não para de avançar. Todo dia tem um procedimento novo. Então, a gente tem que estar sempre em busca de novidades para trazer sempre o melhor resultado para o nosso cliente. E falando das inovações, os novos procedimentos, você acabou de chegar de um congresso agora. Isso. A gente, como a gente brincou aqui, trazendo sempre mais do mesmo com uma pitadinha a mais, né, de novidade. Quais são as novidades? Faz um spoiler aí para a gente. Spoilerzinho. A gente já conhece o Botox, né, que é a minha especialidade, sempre na área de estética, né, finalidades estéticas, né, para a prevenção e amenização de rugas e linhas de expressão. Mas hoje em dia ele também é usado com a finalidade terapêutica e já tem estudos comprovados da efetividade do Botox, na toxina botulínica, para o controle de melasma, manchas de pele, para o controle de rosácea, né, e para o controle da oleosidade da pele também, para o controle de ácido. Uma curiosidade aqui, Estela, o Botox continua sendo o procedimento mais procurado aqui no Brasil? Com certeza. A gente começa os procedimentos de estética facial, de harmonização, né, que a gente fala, sempre com o Botox. Ele é o carro-chefe, a porta de entrada, né, para os procedimentos. Onde, aonde que o pessoal mais procura aí a aplicação? O pessoal procura mais região de testa, região entre os olhos, né, que a gente chama de glabela, região do orbicular, né, os músculos em volta dos olhos. E agora a gente tem aplicações também ao redor da boca, a gente tem aplicações terapêuticas para enxaqueca, para bruxismo, enfim, são várias finalidades, né. Esse que você falou em torno dos olhos é o famoso pé de galinha. Os pés de galinha, terrível, né. Acredito que seja um dos mais procurados, né. Exatamente. Eu costumo dizer que o ideal é que a gente faça pelo menos o terço superior, que é a região da testa, entre os olhos e ao redor dos olhos, né, que aí você trava toda a musculatura para evitar a sobrecarga de um músculo ou outro. Ô, Estela, por curiosidade, a partir de que idade que as pessoas procuram aí os procedimentos estéticos? Principalmente esse, das ruguinhas, né, você aí de casa talvez está se identificando, né. Vamos saber, vamos tirar aí as suas dúvidas, mandem a sua pergunta e participe com a gente. Não tem idade mínima nem idade máxima, mas a gente diz o seguinte, a gente começa a perder colágeno a partir dos 30 anos, 1% ao ano, isso em condições naturais. Então, o ideal mesmo de Botox preventivo ou de procedimentos de face e de corpo, a partir dos 25 até 30 anos mesmo, como forma de prevenção mesmo, para evitar problemas futuros mesmo. E falando de prevenção, você disse bem no início do programa que as pessoas procuram o Botox, não só pela beleza, pela estética em si, mas sim como forma de prevenção. Em que caso seria essa prevenção? Que tipo de prevenção? A gente tem alguns casos, principalmente no pós-Covid, para uso do Botox como preventivo de enxaqueca, controle de crises de enxaqueca. Então, é feito, é a cada seis meses, pode ser feito, pode ser renovado. A gente utiliza também a toxina botulínica para controle de bruxismo, pessoas que têm o hábito de morder, né, ranger os dentes durante a noite, quando estão dormindo. A gente tem também aplicação de toxina botulínica para correção de sorriso gengival, a pessoa quando está sorrindo, né, acaba expondo a gengiva, ele também é utilizado. E tem algumas aplicações recentes do controle do melasma, manchas no rosto, controle de oleosidade, também já tem algumas aplicações da toxina botulínica e tem um efeito excelente. Bacana, para quem tem curiosidade, né, sempre está em alta Botox, principalmente aí nos influencers, com os blogueiros, que é a grande tendência do mercado nos dias atuais. Conta para a gente, quer aquela pergunta básica, para quem ainda não passou por nenhum procedimento e está interessado, fazer principalmente Botox, pezinho de galinha, na região aqui da testa, como é que chama? É o frontal que a gente fala, né? O frontal. Aquela pergunta básica que eu faço para todo mundo, dói? Como é que é esse procedimento? Para quem tem curiosidade e não passou por nenhum processo. Como qualquer procedimento injetável, tem um certo desconforto. Mas hoje em dia a gente tem alguns anestésicos tópicos, né, então ameniza bastante, é muito agradável e a gente acaba falando aqui vicia, né, a gente acostuma com essa dorzinha. É, e vicia daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso, que tem o lado positivo e o negativo também e a gente já vai tocar nesse assunto, aproveitando esse viés, porque tudo que é demais passa. As pessoas chegam lá, o paciente chega lá no seu espaço, na sua clínica e quer colocar Botox aqui e ali e vocês indicam, passa por uma entrevista, vocês indicam o melhor procedimento ou é da forma que o paciente, o cliente quer? O ideal é que se passe por uma avaliação estética, né, que leva em geral 40 minutos a uma hora para a gente conhecer a necessidade e a expectativa, porque a gente entende que cada um é um ser individual e tem uma necessidade diferente. Então o ideal mesmo é que se faça uma avaliação para a gente entender o tipo de pele, o tipo de necessidade e a gente indica o melhor tratamento, a gente faz sugestões e troca uma ideia, um bate-papo bem agradável para alinhar a expectativa do cliente com os nossos procedimentos e chegar a um resultado bem legal. Muito bem. Nesse congresso que você participou, nesse novo estudo, o que mais que você traz de novidade para o mercado da estética? Olha só, uma das dúvidas que muita gente tem é, vai ficar artificial, vai ficar com aquela face congelada, né, se eu for entrar nesse ramo da estética, iniciar com o Botox, por exemplo. O importante é a gente estar sempre afirmando que os procedimentos atualmente, eles têm condições de serem revertidos e amenizar o seu efeito. Então, hoje em dia, a gente tem um tratamento excelente para a reversão de alguns erros de toxina botulínica, de preenchedores, como, por exemplo, o ozonioterapia, que não é muito conhecido, não é muito difundido, mas a gente tem condições de reverter muitos procedimentos. Mesmo que não, às vezes fica aquém da expectativa, a pessoa não ficou agradada, né, do determinado procedimento, então tem como reverter. Porque, recentemente, nós tivemos um caso, não foi um caso meu, foi um estudo de caso, de uma obstrução de uma artériazinha na região da boca após um preenchimento. E isso pode interferir em toda a vascularização, chegando até o nariz, olhos. E isso tem como a gente tratar a tempo e evitar riscos maiores, por exemplo. E reverter. Me fez lembrar muito que a gente acompanhou aí, a nível nacional, artistas famosos que fazem a famosa produção, né, a transformação. E as pessoas acabam julgando, no caso, a gente pode testar o nome do grande artista, né, o Stênio, o Stênio, né, Stênio Garcia. E isso, e que passou, se tiver como reverter, as pessoas têm procurado cada vez mais. A gente percebe, principalmente no procedimento de silicone, as pessoas colocam prótese e depois querem tirar as próteses, estão cada vez mais nessa procura de reverter, né. Isso, e são procedimentos que é importante, a gente está falando que são produtos que atualmente eles são absorvíveis, né, ou removíveis do organismo. Então, é importante passar essa segurança para o cliente também, porque não é definitivo, a maioria dos procedimentos hoje tem condição de reverter, tem como amenizar, se o cliente não gostou, tem como a gente reverter também. É importante passar essa segurança. Muito bem, quando a gente fala de procedimento estético, a gente pode falar de mini cirurgia? Seria isso? São procedimentos minimamente invasivos, eles não geram dano a órgãos internos, órgãos importantes do nosso corpo. Então, eles têm como ser revertidos, sim. São procedimentos minimamente invasivos. Muito bem, para a gente fechar a sua participação, hoje a sua agenda está corrida, está cheia, graças ao nosso bom Deus, né, Estela? Qual que é a dica que você dá para o pessoal lá do outro lado na telinha que está pensando em fazer um procedimento? Como deve escolher um bom profissional? Já que a gente tem em vista aí os números que eu falei no início do programa, ter aumentado de profissionais também. Como indicar o bom profissional? Exatamente. Eu gosto muito daquela conversa, procure sempre avaliação, procure conhecer o currículo do profissional que você está procurando, procure conhecer o trabalho primeiro. Eu faço questão da avaliação gratuita atualmente, porque é um bate-papo que você cria a confiança ali no início, né? E isso gera confiança para ele fazer outros procedimentos e ter segurança também. A avaliação é gratuita? É gratuita. Então, para quem está acompanhando o nosso programa, vamos aproveitar, dar uma passadinha lá no seu centro, né, no seu espaço, aonde fica o seu arroba, fique à vontade. Meu é arroba, DRA, doutora, ponto, Estela Souza, Estela com S mudo, um L só e Sousa com Z. Eu estou atendendo atualmente em Patos, como nós conversamos, atendo em Itinerante também, mais duas cidades. Mas em Patos, eu atendo na Rua Tiradentes, 496, na AMA, em frente ao INSS. Muito bem. Então, o arroba, enfim, você digita aí nas suas redes sociais, né? Ah, tem uma imagem antes da gente fechar. Muito bem lembrado, produção. Coloca aí na tela para a gente fazer um rápido comentário aqui. Isso. Esse aí é a toxina botulínica, né? Olha só. Olha, esse eu conheço. Isso. Travamento de algumas musculaturas, preenchimento labial, que nós fazemos lá também, com ácido hialurônico. Esse é o ultraforme, o ultrassom microfocado, que a gente utiliza para flacidez, para celulite. Ultraforme é na região da face. Todos os procedimentos que nós fazemos lá no espaço. Para estímulo de colágeno. Esse é o biostimulador de colágeno, que a gente utiliza bastante, né? Para melhora do contorno facial. Fios de PDO, estímulo de colágeno também. Esse fio de PDO aí também, a dor é do jeito que você falou, né? É muito tranquilo. É um fiozinho de polidioxanona, totalmente compatível com o nosso organismo. Ele é absorvido. Tem anestesia. Esse, às vezes, nem precisa. Só tópica mesmo, né? E ele estimula colágeno a partir de 60, 90 dias e pode ficar até 2 anos no organismo. Que bacana. Então, repete mais uma vez onde fica. O Atiradentes 496, na AMA, em frente ao INSS. Muito bem. Dá uma passadinha lá, sem compromisso para você fazer avaliação. Toma um cafezinho, bate um papo, que ela é super agradável. Vai voltar breve aqui no programa. E falar que viu aqui a Estela do nosso programa. Tenho certeza que ela vai dar mais facilidade e um preço especial para você. Combinado? Combinado. Obrigada pela oportunidade. Sucesso, minha querida. Cada vez mais. Bom, você aí de casa, não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta falando de saúde. E a gente vai receber aqui o nutricionista Rodrigo Mendes no nosso programa. Vamos falar de dietas da moda. Você que gosta de seguir aí, né? Os artistas ou de inventar moda demais. Não perde aí o próximo bloco. A gente vai para um giro rapidinho. Volta já, já. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV. Você sintonizando na sua telinha, no canal 8.1 Digital. Estamos Facebook, também no nosso site e no aplicativo. Participe com a gente, mande a sua pergunta. Aqui tem qualidade de vida, tem informação para você. Aproveita que a consulta é grátis. E agora a gente recebe no nosso programa, ele e o Rodrigo Mendes, que é nutricionista. E a gente vai falar das dietas da moda. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Muito obrigado. Boa noite, David. Boa noite, pessoal de casa. Rodrigo, é isso. As tendências como na estética não param. E também nas dietas, por incrível que pareça, não param. Cada vez mais a moda está aí, não é? Cada vez mais as pessoas buscam o emagrecimento e muitas das vezes apelam por protocolos radicais, protocolos exterrecedores, que levam a restrição energética, que não levam a longevidade. E, obviamente, a curto prazo as pessoas tendem a abandonar o processo. Então, é o que eu falo. Um direcionamento alimentar de forma consistente, que vai gerar sustentabilidade, é bastante importante, bastante essencial para a pessoa alcançar os resultados ali que ela busca de forma saudável. Ah, e hoje a gente vai aproveitar aqui o Rodrigo para a gente pegar dicas do bom, do emagrecimento, na verdade, emagrecimento saudável. Rodrigo, a gente já ouve falar de tantas dietas nos dias atuais. Eu já ouvi dietas bizarras. E agora, com o fácil acesso à internet, a gente vê cada vez mais, né? A dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta do jejum, carboidrato. Qual que é a mais maluca dieta que está aí no mercado, que você já ouviu falar, já acompanhou? Olha, a gente dentro de consultório, né, cada dia a gente escuta algo, assim, realmente bizarro. É dieta cetogênica, dieta low carb, dieta mediterrânea, dieta do ovo, dieta da sopa. Então, realmente, eles buscam idolatrar determinado tipo de protocolo alimentar, de matriz alimentar, e, realmente, as pessoas realmente conseguem resultados a curto prazo. Conseguem, mas, igual comentei anteriormente, não vai gerar o quê? Sustentabilidade em relação ao processo. E resultados sólidos, robustos e duradouros só são obtidos nessa pessoa conseguir ter o quê? É constância. Por isso que eu falo, uma dieta saudável, uma dieta que tem que condizer com a sua qualidade de vida, com a sua saúde, com a sua cultura alimentar, com os seus atos alimentares, né? Que eu falo, dieta é estilo de vida, né? Não adianta a gente ali introduzir um protocolo se a pessoa ali não vai conseguir levar ao longo prazo, né? Então, realmente, tem que ser algo que faz parte da rotina dela, tem que gerar sustentabilidade e tem que ser algo prazeroso, né? Igual comentei, dieta é estilo de vida, né? Não é um projeto verão, não é do dia pra noite os resultados, não é uma dieta da moda que realmente vai levar a gerar resultados aí ao longo prazo. Então, realmente, eu sempre bato na tecla em relação a essa questão, em relação à alimentação, né? Porque é que eu falo, mais uma vez, dieta tem que ser prazerosa, dieta tem que fazer parte da cultura alimentar e dieta tem que ser algo ali que a pessoa vai conseguir fazer ao longo prazo. Esse é o grande X da questão, prazerosa, né? Dos dias atuais, de tanto fast food, né? A gente vê a obesidade crescendo a nível mundial, a gente vê o poder público, políticas públicas tentando combater o aumento da obesidade e pessoas que sentem o prazer. Porque comer, vou confessar, é bom, é prazeroso, né, Rodrigo? Como é que a gente faz pra vencer esse mercado de fast food, das tentações que estão explícitas nas redes sociais, no nosso dia a dia, com tamanha facilidade e cada vez mais? Exato, acaba que realmente, né, tá cada vez mais o acesso mais facilidade, com facilidade aos produtos ultraprocessados, né? Seja eles congelados e tudo mais, e eles realmente são carregados aí de calorias. Então, realmente, é o que eu sempre gosto de falar com o pessoal. O problema, né, não é o alimento que a gente tá introduzindo, mas sim como que tá os hábitos alimentares das pessoas, né? Não tem o problema da pessoa ali, né, sair com a família, com os amigos e sair um pouco da rotina. Mas é o que eu sempre gosto de aplicar, falar com as pessoas pra aplicar o quê? Redução de danos. Redução de danos é diferente de exclusão de danos. Explica pra gente aí, vamos aproveitar as dicas aí, ó, de quem tem autoridade no assunto. Vamos pegando as dicas aí. Exato, porque com a prática clínica, eu percebi muito, eu colocava refeição livre pras pessoas. E a refeição livre, geralmente, as pessoas tendem a gerar muita ansiedade, né? Geralmente, refeição livre, geralmente, eu colocava no sexto, no sábado, no dia que mais fazia sentido pra pessoa. Seria a refeição livre o dia do lixo? Não o dia do lixo, mas o dia do luxo, que a pessoa tende a comer, né? Porque, realmente, fazer essa assimilação não é interessante, mas a gente vê muito essa questão, a dia do lixo e tudo mais. Mas redução de danos é o quê? Acaba que, realmente, é nutrição, adequação e não restrição. Então, refeição livre gerava muita ansiedade pras pessoas. Então, acaba que eu aplico a redução de danos. O que é redução de danos? A pessoa, né? Ela vai saber se comportar, porque o comportamento alimentar é bastante interessante, importante nesse processo. A pessoa vai saber se comportar diante do cenário que ela estiver exposta. Igual, por exemplo, numa hamburgueria, numa pizzaria, numa churrascaria. Ela vai saber fazer escolhas melhores, escolhas alimentares mais adequadas, mais convenientes, de acordo com o seu objetivo. Não é restringir, não é excluir, mas adequar de acordo com o cenário que a pessoa estiver exposta. Por isso que eu falo, é redução de danos, não é exclusão de danos. Mas, porém, as pessoas também têm que ter muita sabedoria, muita maturidade para entender que a gente não pode sair aplicando redução de danos todos os dias. Porque, realmente, é redução e não exclusão. Obviamente, né? Eu gosto sempre de comparar, fazer a analogia com o pessoal. Igual aquela lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Geralmente, a energia que é consumida em excesso não é perdida, é transformada em gordura. Então, por isso que eu falo, é o excesso energético que vai propiciar o ganho de peso da pessoa. Então, a redução de danos veio para minimizar os erros, mas não para excluir o processo, principalmente para quem busca o processo de emagrecimento, que tem que estar mais mais ali na linha, em relação ao consumo alimentar. E eu acredito que as pessoas que procuram esse tal processo do emagrecimento, querem de forma imediata, de forma eficaz, como se fosse comprar um bem, material, um carro, uma casa, eu quero uma roupa, eu quero para amanhã já ficar magrinho, esbelto. Rodrigo, mas eu vou fazer uma pergunta para você, particular mesmo. Mito ou verdade? As pessoas falam que existem dietas que, quando a gente emagrece, seja na base da dieta, ou do exercício, da restrição, enfim, cada um a seu modo. Quando a gente emagrece rapidamente, é mais fácil a gente engordar também rapidamente. Isso é mito ou é verdade? Ou emagrecer devagarzinho, a gente vai conseguir ter a tal constância que você bem falou? Realmente, tudo que vem rápido, volta mais rápido. Então é verdade. É totalmente verídico nessa informação. O que acontece? Acaba que, quando a gente introduz ali uma alta restrição, acontece o efeito rebote de adiposidade. Então, o que acontece? O nosso corpo é muito sábio, ele não quer saber se você está gordo, se você está magro. Ele quer manter o corpo ali vivo como método de sobrevivência. É o quê? É estocar com maior facilidade. Por isso que eles falam de diminuir o metabolismo. Então, geralmente, o nosso corpo entende que está vindo pouca comida. Se está vindo pouca comida, o que vem ele faz como uma esponja. Ele absorve com mais facilidade. Por isso que, para quem promove a maior restrição, geralmente, tende a notar menor peso de gordura com maior dificuldade. Por quê? Quanto maior a restrição, mais difícil vai ser a pessoa perder peso. E outra coisa, muitas vezes, alta restrição, a pessoa tende a ficar flácida. Por quê? Geralmente, as pessoas utilizam... O nosso corpo utiliza o quê? Como fonte energética, primeiramente. É o carboidrato, armazenado nos músculos e no fígado, em forma de glicogênio. Em segundo, utiliza o tecido muscular. Ou seja, a pessoa promove a restrição, utiliza o tecido muscular, restrição de forma equivocada, de forma errada. Promove, então, a utilização, a degeneração do tecido muscular e, consequentemente, a pessoa tende a ficar flácida. Então, acaba que, realmente, as pessoas pedem muita massa magra, fica flácida e, realmente, a gordura que incomoda a pessoa, as expectativas dela não são atendidas, levando à frustração. Porque a pessoa promove ali, injeta ali uma alta restrição de forma equivocada, de forma errônea, não perde ali as gorduras que ela busca, obviamente, perde o tecido muscular, fica flácida e, geralmente, aí, conduta alimentar de forma errada leva à alteração na saúde mental, a pessoa tende a ficar irritada, né? A irritabilidade, ansiedade. Então, é o que eu falo, não só a questão da saúde física, mas a saúde mental também é bastante importante nessa questão. Por que afeta a nossa saúde mental? A gente fica irritado quando a gente está ali durante uma dieta, né? As pessoas ficam irritadas. Ah, porque eu estou sem comer, que está faltando água. Por que isso acontece? Isso é o corpo mesmo, o nosso próprio organismo? Ou é só da cabeça, só da mente da gente, mas é só o psico? Não, acaba que, realmente, quando a gente promove a restrição alimentar, aumenta alguns hormônios, né? Principalmente o cortisol. O cortisol está bastante relacionado com estresse, com ansiedade. Então, realmente, o cortisol aumentado faz a pessoa ficar ansiosa, faz a pessoa ficar nervosa, faz a pessoa ficar estressada. Então, por isso que eu falo, o carboidrato, ele auxilia aí nesse prazer, nessa ansiedade, no prazer. Por isso que sempre as pessoas assimilam quando está estressado, principalmente mulher e TPM, quer comer o quê? Um chocolate, um doce. Porque o doce, ele libera o quê? Ele libera serotonina. Serotonina, o neurotransmissor relacionado com o prazer, com o bem-estar. Então, acaba com o carboidrato, por isso que eu falo. Se a pessoa quer gerar suscetabilidade na alimentação, numa dieta, realmente tem que incluir o carboidrato, inclusive... Cortar zero carboidrato, fazer aquela dieta. Existe uma dieta que é só proteína, né? A dieta da proteína também, pessoal. Já tem um tempinho que ela existe, tem gente que pratica ela até hoje. Sim. Não é legal. Olha, acaba que a dieta da proteína, acaba que realmente o excesso de proteína você vai detonar com o seu sistema digestivo, porque a proteína, o metabolismo dela libera substâncias tóxicas, que ao longo prazo vai detonar com o intestino ali. Realmente, o que auxilia no funcionamento do intestino, uma das opções é o quê? Hidratação, daqui a pouco a gente vai falar, e fibras. Fibras é o quê? Fibras é um carboidrato. Então, se não tem carboidrato, não tem fibra, vai prejudicar o funcionamento intestinal. Por exemplo, dietas com baixo teor de fibra, baixo carboidrato, a pessoa tem de o quê? Tem de ter prisão de ventre, constipação intestinal. Aí a constipação intestinal que eu falo, existe o eixo intestino-cérebro. Então, acaba que se o intestino não está funcionando bem, o mecanismo orgânico ali da pessoa sofre alterações. Então, é bastante importante o carboidrato. Uma coisa ligada à outra. Daqui a pouquinho a gente vai falar da importância de um corpo bem nutrido, com água, e já tem aqui alguns produtos que o Rodrigo trouxe aqui pra gente. Mas antes a gente vai pra um rápido intervalo, não sai daí não, aproveita pra você participar com a gente e mandar aí a sua perguntinha aqui no Mais Saúde, que volta já já. Ok, estamos de volta com o Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você acompanhando a nossa programação nos nossos canais e também aí no 8.1 na sua telinha. O Mais Saúde está de volta, participe com a gente aqui, você já sabe. Consultório está aberto e a consulta é grátis. De volta com o nutricionista Rodrigo Mendes. Rodrigo, é isso. Vamos falar da importância da água e toda vez que você vem aqui, você sempre levanta essa bandeira, falando da água, da hidratação. Importante em todos os casos, em todos os segundos de vida, né? Exato. Acaba que realmente o nosso corpo é composto 70% por água, então acaba que realmente ela é fundamental pro bom funcionamento, né? Seja de performance na atividade física, seja na longevidade, né? E ao longo do dia a dia, enfim. Então realmente a água é essencial pro organismo mesmo. Quantos litros de água por dia, todo mundo fala, ouve-se dizer, que são dois litros que a gente tem que tomar. É isso ou é mais, é menos, é mito, é verdade? Olha, eu falo que as pessoas já analisam muito essa questão em relação a dois litros de água. Eu falo que cada corpo é um corpo, né? Então a individualidade é bastante importante e deve ser enaltecida nesse processo. Então a gente tem um cálculo, né? Inclusive o pessoal de casa, se quiser fazer, é bem fácil e prático. É só pegar o peso e multiplicar por 35 ml, por exemplo. Vamos lá, vamos lá, devagarzinho pro pessoal de casa pegar. Pega o nosso peso. Nosso peso, por exemplo, 70 quilos e multiplica aí por 35 ml no mínimo. Geralmente vai de 35 a 50 ml, por exemplo. Se a pessoa soa muito, né? Os dias mais quentes, se faz atividade física, enfim. Tem um leque de fatores que sofrem essa interferência. Mas é o mínimo 35. Então 70 quilos vezes 35, em média, geralmente, esse é o consumo médio diário. Lembrando que isso de água ou de líquido, entre eles, o cafezinho, o suco, o refrigerante, a cervejinha, é de água pura. Olha, é interessante ser água, né? Interessante ser água porque acaba que o café é em excesso. Tem cafeína, que é um estimulante, que principalmente vai atrapalhar na questão do sono da pessoa. Bebida alcoólica, sem comentários também. Tem a questão do álcool em si, tem a questão do carboidrato. Acaba que o álcool causa desidratação. Então acaba que causa um efeito rebote ali no processo. Então seria interessante ali, principalmente, a questão da água. Pode ser água com gás. O mito falar que água com gás gera celulite também, só dando uma pincelada em gás. O refrigerante, vamos lá, vamos aproveitar que a gente está aqui para mitos e verdades. O refrigerante, água com gás, causa celulite? Acaba que o refrigerante, o refrigerante em partes. Refrigerante que eu falo, refrigerante com açúcar. Porque geralmente, o que é celulite? Celulite é a inflamação das células. O que leva à inflamação das células? Principalmente carboidratos refinados, ultraprocessados. E açúcar é o quê? Açúcar é um carboidrato refinado. Então acaba que o excesso de açúcares vai levar a um processo inflamatório ali do organismo e vai levar ao longo prazo ali à celulite. Então acaba que o açúcares em geral leva sim à celulite também. Mais uma pergunta que não está na nossa pauta, mas vamos pegar esse viés aí de mitos e verdades. A cervejinha, a cerveja, ela engorda mais do que para quem é débito à bebida de dose? No caso, vodka, ou whisky, ou drink, enfim. Qual que é aí que faz engordar menos ou mais? Porque tem gente que fala, vou parar a cerveja, eu tenho que parar de beber a cervejinha para mim emagrecer. Vou passar a beber dose. Acaba que esse comparativo energético eu adoro fazer ainda no Instagram. O pessoal aí gosta demais. Que bacana. Para vocês terem noção, uma grama de carboidrato tem quatro calorias, uma ml de álcool tem sete calorias. Então acaba que realmente, se a gente, eu tenho até um post em relação a essa questão, em comparação a 100 ml, o menos calórico seria a cerveja e o mais calórico seria o gin, para vocês terem noção. Porém, essa questão, o que você vai beber mais, cerveja ou gin? Então acaba que realmente, fora que o gin vai os acompanhamentos, água tônica, que é calórico também. Então realmente, o mais calórico seria o gin e o menos calórico é a cerveja. Mas cerveja você bebe que nem água. Vai consumir mais. Exato. Então o importante é o que? Ter ponderação, ter o que? Observar a frequência e o volume do consumo ali. Principalmente observando o seu objetivo, se é o ganho de massa, se é o emagrecimento, enfim. Vamos lá, trouxe alguns produtos aí para a gente, explica para a gente, fala aí das ações positivas, das negativas. O que você trouxe aí para a gente hoje? Então, pessoal, acaba que realmente as pessoas hoje em dia, vai a nutricionista, passa aquela lista de exames laboratoriais, exames ali, muitas das vezes não vejo tanto sentido se a pessoa não tem um histórico ali em relação a doenças. Então acaba que realmente as pessoas saem com uma lista de exames laboratoriais, uma lista de suplementos também. Então realmente eu gosto sempre de dar ênfase em relação a essa questão, que realmente a minha linha, a minha conduta em relação a suplementos é realmente observar a individualidade de acordo com a rotina da pessoa. Geralmente eu gosto de trabalhar o básico, que eu falo, suplemento é a cereja do bolo. Realmente tem que observar a base, se a base está bem feita, a gente parte para o suplemento. Suplemento seria o quê? Um quadro na parede. Se a parede toda já estiver reformada, bonita, a gente pendura o quadro ali para enaltecer o processo. Então acaba que o suplemento vai para suplementar. O nome já fala tudo, né Rodrigo? Exato. E a gente vê, vale até importante você trazer alguns produtos para a gente mostrar para o pessoal de casa, porque o mercado hoje está tão condicente, está tão fácil o acesso ao mercado e oferece tantas fantasias e vende sonhos que realmente não acontecem, não surgem efeito e é cada vez mais caro esse suplemento. Tem pessoas que gastam metade ou até mesmo o próprio salário com suplementos. Explica para a gente aí rapidinho o que você trouxe, o que é importante na suplementação. Olha, geralmente a gente tem cinco tipos, cinco suplementos que é evidenciado pela literatura científica, que é cafeína, creatina, beta-lanina, bicarbonato e nitrato. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia. Seria a creatina, que para mim seria o número um dos suplementos, que seria mais interessante. É um suplemento barato. A gente pode encontrar aí de várias marcas, por exemplo, e ela auxilia muito na performance, mas a creatina é bastante interessante. Por quê? A creatina em si, não só associada à atividade física, mas, por exemplo, idosos também é bastante interessante observar, porque ela auxilia na função cognitiva, então ali auxilia bastante o consumo de idosos também. Então, associar a creatina com só hipertrofia, com atividade física em si não é tão interessante assim, o público em geral. Bacana. Qual que é esse aqui? Esse aqui seria... Esse é bonito. Que embalagem bonita é essa aqui? Esse aqui seria o beef protein. Beef o quê? É o beef protein, que seria a proteína da carne bovina. Que hoje em dia a gente tem várias proteínas. Tem a vegan protein, que geralmente é a proteína da ervilha. A gente tem a whey protein, que é a proteína do soro do leite. Tem o beef protein, que essa aqui é a proteína da carne bovina também. Então, é um leque de opções ali que a pessoa pode escolher em relação. Por exemplo, se a pessoa é vegana, tem o vegan protein. Se a pessoa tem alergia à proteína do leite, por exemplo, tem o beef, tem o isolado. Enfim, então tem uma gama. E, por último, aqui eu trouxe bastante interessante também, que eu gosto de passar para os meus pacientes, seria o ômega 3. O ômega 3 é bastante interessante. Ali ele é encontrado em peixes de águas profundas, em alimentação também. Porém, as pessoas da região ocidental não têm tanta prática de consumir peixes, pescados em si. Então, acaba que a suplementação é bastante conveniente, bastante válida. Porém, eu gosto de chamar a atenção para o pessoal em relação ao seguinte. A gente encontra muito ômega 3 aí no mercado. Essa é a pergunta. Como que a gente vai saber se o produto... Aqui a gente tem algumas marcas, mas especificamente você indica essas marcas no qual você trabalha, é profissional, tem autoridade total no assunto, indica coisa boa. Mas o que o pessoal, às vezes, não tem condições de adquirir essa marca? O que você manda de dica para o pessoal na hora de comprar o seu suplemento? Exato. Geralmente, de acordo com até o código de ética, a gente tem que incluir no mínimo três produtos. Eu trouxe aqui porque são os que eu utilizo. Mas, geralmente, os pacientes eu coloco três ali, três opções que eu gosto de trabalhar e tudo mais. Fica a critério da pessoa escolher a melhor ali para o seu bolso. Então, aqui o ômega 3, por exemplo, tem vários no mercado, mas eu sempre gosto de chamar a atenção que se o ômega 3 tem o selo IFUS, se conseguir dar um zoom aqui para o pessoal ver, geralmente, ou o selo IFUS ou o selo... Onde que está o selo aí? Vamos lá, que o nosso cinegrafista, bem embaixo, vai tentar localizar. Enquanto você fala da importância desse selo. Geralmente, ou o selo IFUS ou... Esse é o selo, né? Esse aqui, ó. Muito bem branquinho aí, certinho. Por que a importância desse selo? O selo IFUS ou o selo MEG3 demonstra ali que é um selo de pureza da substância. Então, acaba que, realmente, ele é certificado. Então, ter um selo MEG3 ou selo IFUS mostra que, realmente, esse ômega 3 é um ômega 3 puro e que, realmente, pode ser consumido ali no dia a dia, pode ser consumido para melhorar o sistema neuronal, sistema cognitivo, principalmente. Então, é bastante interessante observar essa questão da presença desse selo e a questão do ômega 3 de qualidade. Muito bem. Vamos lá. Nosso telespectador participando com a gente aqui. Deixa eu ver quem mandou uma perguntinha. Agora, o José Carlos. Um abraço ao José Carlos. Está sempre acompanhando aí o nosso programa. É bem condicente aqui a pergunta dele. Não sei se compete a você, mas faz algum mal à saúde tomar leite junto com o almoço? Olha, em relação a essa questão, não existe, na literatura científica e respaldo científico, alguma complicação. Porém, é bastante interessante o quê? Observar a digestão desse alimento e acaba que o leite é rico em cálcio. O cálcio compete pela absorção de ferro. Então, querendo ou não, acaba que, por exemplo, se a pessoa tiver anemia, por exemplo, consumir alimentos que são fontes de cálcio e fontes de ferro na mesma refeição pode atrapalhar a absorção do ferro, por exemplo. Então, acaba que não é tão conveniente assim. Mas, puxando aí para um outro gancho, um alimento que auxilia na absorção de ferro seria a vitamina C. Então, um alimento, por exemplo, a pessoa que está com anemia, com baixos níveis de ferro no organismo, seria a inclusão de vitamina C junto com o ferro. Uma laranja, por exemplo, frutas cítricas, também auxilia nesse aumento do ferro na corrente sanguínea. Bacana. É isso. Rodrigo Mendes, o nosso nutricionista, onde você atende o seu arroba, fique à vontade. Beleza. Pessoal, hoje em dia, o meu forte é o atendimento online, né? Inclusive, eu moro em Campinas, no interior de São Paulo. Para entrar em contato comigo, né? Deixo aqui o meu Instagram, onde eu dou várias dicas, inclusive. Qual é o arroba? É arroba Nutri, underline Rodrigo Mendes. Nutri, underline Rodrigo Mendes. Muito bem. Tem um telefone aqui de contato? Sim. É o prefixo 34? 34, né? O 34991968230. 34991968230. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação e a sua contribuição sempre da saúde, do bem-estar da sociedade. Imagina, David. Muito obrigado. Obrigado, pessoal de casa. Espero que vocês tenham aí uma boa noite. Muito bem. Não sai daí, não, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Primeiro de agosto, mês de agosto, começa com a cor lilás. Vamos falar desse tema daqui a pouquinho na volta do break aqui no Mais Saúde. Estamos de volta com o Mais Saúde na tela da NTV. E nesse mês de agosto, hoje, o primeiro de agosto, a gente, todos os meses, a gente traz aqui as cores do mês com temas e pautas importantes. Esse mês de agosto é o Agosto Lilás, que fala sobre contra a violência doméstica das mulheres. E eu fiz o convite especial para a gente finalizar o nosso programa de hoje, Mais Saúde. Estamos recebendo aqui no nosso programa, Tenente Driele, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Muito obrigada. Boa noite. É um prazer estar aqui com todos os telespectadores. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o mês de agosto, o Agosto Lilás. Hoje foi deflagrada a operação, é uma operação nacional e feita também aqui no nosso estado de Minas Gerais, com ações de prevenção e conscientização contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito bem. Recebendo também aqui o carismático, o Sargento Danilo. Seja bem-vindo e prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Pepe. Sempre um prazer estar aqui com você, estar com o seu público, trazendo essas informações tão importantes para a nossa sociedade. Muito bem. E o Sargento Danilo é muito querido pelo pessoal aí do ProERD. Estive lá recentemente na última formatura. Parabéns pelo trabalho. Há muito tempo. Gostaria de te conhecer pessoalmente. Bom, mas o nosso tema de hoje é sobre o agosto, Lilás. Como é que andam aí os números? Vêm crescendo, infelizmente, no nosso Brasil, na nossa Pato de Minas, na violência? Infelizmente, nós temos alguns casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não só aqui em Pax, mas esses números são nacionais. Infelizmente, isso acontece em vários lares do Brasil. Nós temos a confiança no nosso trabalho e, hoje em dia, as mulheres têm mais confiança ainda em denunciar, em chamar a polícia, em chamar a viatura, porque sabem do trabalho da PPVD, que é o trabalho da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Essa patrulha nossa faz o acompanhamento de vítimas, de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, não só da mulher. A gente acompanha ela, o autor, os filhos, encaminha para órgãos que precisam. Aqui em Patos, por exemplo, a PPVD, com a Polícia Militar, faz parte da Rede Patos, que é uma rede com várias instituições, vários outros órgãos, o Judiciário, a Promotoria Pública, SESC, SENAC, SICOB. Então, a gente consegue dar um apoio maior para essa mulher para quebrar esse ciclo da violência. Realmente, abrir uma porta para ela conseguir quebrar o ciclo da violência. É, oferece o acolhimento em si, isso é importante, o acolhimento também. E o encorajamento, o sargento, por que as pessoas ainda têm medo de fazer denúncia sobre a violência doméstica? Qual é o medo dessa? E a importância de denunciar, porque pode acabar com atos mais graves, né? Com certeza. Muitas mulheres, elas dependem do parceiro, principalmente na subsistência da família, e acaba que se cria uma cultura de que a mulher, ela não consegue viver independente, que ela não consegue, de certa forma, dizer não, dar um basta a essa situação que ela está vivendo por estar acostumada com aquela situação. Isso é uma inverdade. A gente não pode acreditar, na atual conjuntura que a gente está de sociedade, que a mulher, ela não pode seguir seu caminho, que ela não tem direito a ser feliz, a construir um ambiente saudável, onde ela pode estar escolhendo viver mais segura, criar os filhos de uma forma mais segura, ou, de certa forma, ser independente, né? Bacana. E talvez você, do outro lado, já está perguntando, a polícia militar no programa de saúde, que quando a gente fala sobre isso, a gente também fala de saúde psicológica, saúde mental, e existe, gente, a agressão psicológica, né? A pressão psicológica que as mulheres enfrentam, infelizmente, nos dias atuais, né, tenente? Sim, a violência doméstica contra a mulher, ela pode se dar de várias formas. A gente é acostumado a ver, a maioria dos casos, aquela violência física, mas não é só isso. Tem a violência psicológica, a violência patrimonial, quando ali o companheiro impede a mulher de ter os seus bens, ou de reaver os seus bens, a violência moral, né? Denegrindo a imagem moral dela, a violência sexual também, e a violência psicológica, que hoje em dia já é um crime específico, né? A gente já tem um crime específico. É importante a gente falar sobre isso, ainda mais o Agosto Lilás é sobre essa violência psicológica. Isso é crime, gente, é crime, já existem projetos a respeito disso. E uma coisa que eu queria falar sobre com o Sargento Danilo, porque existem leis que favorecem a diminuição dessa violência, que é a Maria da Penha. Isso, a lei Maria da Penha, ela é uma lei que é amplamente divulgada, né? As mulheres têm conhecimento dessa lei, né? Ela ampara toda mulher que sofre violência doméstica no âmbito familiar, né? De relacionamento, podendo não somente se estender à questão de cônjuge, mas também à questão do filho, né? Que conviva com essa mulher, né? Independente se do sexo feminino ou masculino. Porém, a vítima, ela sempre tem que ser do sexo feminino. Então, independente da relação de parentesco ali dentro daquele ambiente familiar, a vítima, ela tem que ser do sexo feminino para ser amparada pela lei. E é importante a gente pautar esse assunto como precaução, né? Para a gente não deixar as vias de fatos acontecer como número de feminicídios. É a prevenção. A gente está aqui como a imprensa, um programa sério, e a corporação, a instituição da Polícia Militar, para a gente levantar essa bandeira. A prevenção, ela começa com a informação. Por isso que esse mês, ele é todo dedicado a isso. É um mês de conscientização, de levar a informação às pessoas do que é a violência, do que é o crime contra a mulher em situação doméstica, né? Dentro do lar. Nós vamos esse mês intensificar em palestras, em escolas públicas, em escolas particulares, tanto na zona urbana quanto na zona rural, e alguns eventos também, alguns pontos específicos na cidade. Muito bem. Hoje já teve ação, né? Hoje foi o pontapé inicial, hoje é o dia 1º de agosto, teve algumas ações aí pela cidade. Sim, hoje nós já tivemos algumas ações, né? Nós tivemos o lançamento efetivo da operação, nós fizemos ele lá na Praça Getúlio Vargas, na parte da manhã. E durante o dia todo a gente fez blitz educativas com a distribuição do nosso material de conscientização, que são os nossos folders e as nossas cartilhas, né? Para vítimas e para o autor também, a cartilha de atendimento. É importante que chegue na mão do autor também isso, né? Sim, sim. O trabalho da PPVD, ele não é só voltado para a mulher. A gente atende também o autor acompanhando ele, também encaminhando ele para algum psicólogo, para algum outro atendimento que ele precise para realmente quebrar esse ciclo da violência. E principalmente esse mês, que a gente quer levantar essa bandeira é a da denúncia. Dar força para a mulher denunciar, mas dar força também para um vizinho que saiba que a mulher vizinha está passando por essa situação. É a rede, né? É a rede. Alguém tem uma amiga, alguma parente, alguma colega de trabalho? Gente, denuncie. Nós temos as nossas... E como é que faz, sargento, para quem está passando aí por essas agressões domésticas, conhece alguém, um familiar, um vizinho, como a tenente aqui explicou, como é que faz para denunciar? Nós temos os canais de comunicação da Polícia Militar, que é o 190. Temos também o Disque Denúncia, 180181. E agora a gente está inovando também com o aplicativo que... Como é o nome dele? É o aplicativo APP Mulher. APP Mulher. É só a mulher entrar no Google, digitar APP Mulher vai aparecer para ela, vai baixar esse aplicativo no celular dela, lá ela vai se cadastrar, ela vai saber onde tem a delegacia da mulher próxima a ela, a equipe PPVD mais próxima a ela, casa de acolhimento próxima a ela e toda a rede que vai poder atendê-la na situação de violência. Mas é importante denunciar, né, sargento? Muito. A mulher tem que entender que ela não está sozinha nessa situação que ela está vivendo e que isso não é algo normal. Eu acho que principalmente essa questão de, às vezes, a própria mulher se ver e se vitimizar numa situação em que ela, ah, eu não consigo ter resposta para reagir. Não, tem que denunciar, a gente tem que ter sempre essa cultura de que existe uma possibilidade, uma alternativa e nós estamos aqui para dar esse suporte. E fica com medo de ter o respaldo, né, e a gente percebe que cada vez mais o poder público, e a gente fala em nome da Polícia Militar, dá esse respaldo como o acolhimento, o encaminhamento, a proteção, né, que é importante. Sim, a proteção é importante. Nós temos na Rede Patos uma grande ajuda do judiciário, da promotoria, da delegacia, da delegacia, da mulher, onde a gente encaminha a mulher lá e lá ela consegue a medida protetiva de urgência, também a gente ajuda nesse encaminhamento. Então é importante que a mulher denuncie, que a gente saiba o que está ocorrendo com ela e que ela não sofre com isso sozinha, que ela saiba que tem toda uma rede para ajudá-la a sair desse tipo de situação. O que é muito importante em forma de encorajamento, né. Tenente, eu gostaria de bater um papo assim como mulher agora, nem tanto com essa farda, para aquelas mulheres que arrumam aquelas desculpas, não, mas ele nunca me colocou a mão, ele me empurrou, ah, mas essa pressão, mas ele não é assim, é porque ele bebeu demais. Mas é sempre é corriqueiro isso e as coisas vão aumentando mais grave? Ou isso é desculpa para essas pessoas que têm essas desculpinhas? Infelizmente, isso é corriqueiro. É como nós estamos comentando aqui, a violência, ela é um ciclo. Ela começa com aquela fase inicial, foi só empurrão, depois que o marido empurrão vem aquela fase do romance, ele volta a ser todo carinhoso, depois daquele carinhoso ele volta a ser mais agressivo. Aí a mulher lembra, não, mas ele foi carinhoso comigo. Depois daquela fase ele volta a ser carinhoso, daí fica naquele ciclo que a mulher não consegue mais sair. E aquilo vai se entranhando no psicológico dela, com a violência psicológica, que ela se vê dependente até dessa situação. A dependência emocional, né. Sargento, e para aquelas pessoas que às vezes fazem a denúncia e depois retiram, né, a gente vê muitos casos assim, o que o senhor tem a dizer? Olha, é importante que a mulher, né, vítima de violência doméstica, ela mantenha a sua opinião, né, que ela tenha todo um apoio psicológico. A gente tem na rede, né, vários suportes que essa mulher pode estar utilizando para, de uma forma efetiva, né, dar um basta nessa situação de violência que ela está vivenciando. E nós também acompanhamos, né, fazemos visitas a essas mulheres para estar acompanhando-se ao cumprimento da medida protetiva, né, e é importante também até que os vizinhos, né, que saibam que essa mulher está sofrendo algum tipo de violência, que denuncie que o autor está aproximando, que ele não está cumprindo as medidas protetivas, porque o judiciário tem trabalhado, né, numa parceria muito forte com a polícia militar para estar garantindo, né, essas medidas protetivas. Então, a gente tem que fazer com que o autor, né, ele tenha essa conscientização. E talvez, né, com essa conscientização, a gente consiga dar um basta na situação e, às vezes, até restabelecer o convívio familiar entre aquelas pessoas. Importante falar isso. A gente falou, né, de tendência, mas existe, né, a recuperação do lar. Com certeza. Existe, existe a recuperação. Eu acredito que esse é o grande objetivo, restaurar famílias. Sim, restaurar famílias. A gente costuma falar que o nosso objetivo aqui com essa patrulha da PPVD não é separar o lar, não é separar o homem da mulher. É sim manter a mulher segura, mas se houver essa possibilidade, é um lar ali restaurado. Eles têm filhos, eles têm famílias, têm uma relação toda familiar ali para dar base, né, para a vida. É isso que a gente tenta restaurar também o quanto possível. E lembrando também que, quando a gente fala de um ambiente ali saudável, a gente vê que os filhos, né, convivem naquela situação de violência. Então, eles crescem achando que aquela situação é normal. Então, por assistir, né, e assimilar aquela situação, aquela criança, ela pode, no futuro, ser um jovem, né, que vai causar violência contra a mulher, que não vai respeitar, né, a dignidade da mulher e, às vezes, até da própria mãe, né, que foi vítima e ele se torna vítima dos filhos. Muito bem. O convite foi feito. Obrigado por vocês terem aceito a participarem aqui no Ponta Pé Inicial, nesse 1º de agosto, sobre o Agosto Lilás. Os nossos telejornais estão sempre em parceria com a Polícia Militar, com todo o efetivo. Hoje tem, né, a gente vai chamar daqui a pouquinho, o NTV News, trazendo matérias das ações em prol aí do Agosto Lilás. Obrigado pela participação. Fica aqui um pouquinho que a gente vai chamar o nosso jornal. E a dica de prevenção, tem cartilha, tem tudo, qual é a dica? Nós temos cartilha de prevenção, sim, que serão distribuídas nas nossas blitz educativas e palestras, mas a maior dica que a gente pode dar hoje é que, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Olha, que bacana. É isso. Obrigado, Sargento, pela participação. Eu que agradeço, né, nós agradecemos aqui a parceria, né, que a NTV disponibiliza, né, os canais de comunicação para levar essa mensagem aonde mais precisa, né, no Lular, nas pessoas que precisam muito desse suporte. Muito bem. Obrigado, excelente. Fique à vontade. Quem quiser acompanhar as nossas ações feitas durante o mês do Agosto Lilás, pode nos acompanhar no Instagram, né, nós temos nossos dois Instagrams oficiais aqui, que é o pmmg.décima rpm e o bcm.15bpm. Bacana. 190 para você denunciar e também o aplicativo? É, app, app mulher. App mulher. É de forma anônima? De forma anônima. Pode também ser denunciado de forma anônima. Também no 180, que é a rede mulher, e no 181, diz que denuncia. Muito bem. É isso. Agradecendo mais uma vez a participação e a contribuição para a nossa sociedade melhor, saudável, principalmente com o bom pensamento e o psicólogo lá em cima, né, o psicológico, o bem-estar acima de tudo. A você de caso, meu, muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.